Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa, senhor presidente, use esse pequeno expediente desta manhã para destacar dois momentos importantes para o estado do Maranhão. O primeiro é um momento, um anúncio importante do governador Carlos Brandão que esta semana, na segunda-feira, recebeu a empresa de soluções energéticas que vai investir R$ 100 milhões em alguns municípios do Maranhão com energias renováveis, energias limpas. Isto mostra, assim, já o momento, esse novo momento do governo onde abre as portas e dá garantias aos investidores da segurança política, da segurança jurídica, para que os empresários do estado do Maranhão e outros empresários possam vir investir no estado do Maranhão. Isto é importante. E é importante que o governador Carlos Brandão anuncia que o governo está de portas abertas para trabalhar forte na geração de oportunidades de emprego e renda para o povo do Maranhão. Então, não poderia destacar este momento, deste primeiro anúncio aí de investimento de R$ 100 milhões para o Maranhão, no investimento de energias renováveis, energias limpas para alguns municípios. Me parece-me que os municípios, não, são as cidades de Codó, Brejo, Anapurus, Santo Inês, inicialmente esses municípios. Eu tenho certeza que essa empresa vai investir muito mais pelo estado do Maranhão e eu quero parabenizar o governador que está preocupado de trazer grandes empresas, grandes investidores para o estado do Maranhão para investir e dar oportunidade de geração de oportunidades para o nosso povo, principalmente para essa juventude. A segunda parte que eu considero muito importante para o estado do Maranhão, para os maranhenses. Amanhã a empresa Alumar estará retomando a produção de alumínio. A redução que estava fechada por algum tempo, amanhã será retomado a produção de alumínio. e eu queria destacar que, de início, a Alumar vai gerar em média 2.500 empregos direto e indiretos para o Maranhense. Vai investir quase um bilhão no nosso estado. Isso é motivo de alegria, de nós parabenizarmos a empresa por trazer, nesse momento, essa boa e grande notícia para os maranhenses. Amanhã, a Alumar inicia uma nova era na produção de alumínio. E eu tenho certeza que isso nos fortalece muito na política que sempre ela fez, na questão da preocupação ambiental e nas políticas voltadas, principalmente, para as questões sociais, no cinturão verde da empresa. Todos aqueles bairros em volta da Alumar, no que se chama cinturão verde, têm benefícios nas áreas sociais. E a Alumar sempre investiu forte. E eu tenho certeza, com a retomada da produção de alumínio, eu tenho certeza que esses trabalhos sociais serão fortalecidos. E a Alumar, com certeza, fará muito mais pelo nosso estado, pela nossa capital. Quero parabenizar todos os dirigentes e diretores da empresa que trazem essa boa notícia para o estado do Maranhão. E eu, como ex-funcionário daquela empresa, fico muito feliz porque foi ali que eu vi a Alumar dar muitas oportunidades para os maranhenses. E hoje, 90 e quase 100% dos funcionários são maranhenses. É uma empresa que dá oportunidade para os maranhenses. Portanto, parabéns a Alumar, parabéns ao governo do estado também, que incentivou e deu todas as condições para que a empresa voltasse a produzir alumínio no estado do Maranhão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.